Foi o PS e o seu governo que colocaram o país na trajetória de empobrecimento e de profunda degradação da situação política nacional. A situação de salários baixos e de pensões de reforma que não permitem uma vida digna. O empobrecimento da classe média, a má qualidade dos serviços públicos, como a educação, a saúde e a justiça são o resultado das políticas erradas do governo, da sua desarticulação e desnorte, da falta de rumo e da falta de visão estratégica. São o resultado de um primeiro-ministro que perdeu a autoridade e não desempenha as competências que a Constituição lhe atribui. Dirigir o funcionamento do governo e a política geral do executivo e coordenar e óbvio orientar todos os ministros são competências que os analistas políticos parecem ter esquecido. As medidas de política apresentadas pelo governo, pelo contrário, têm-se caracterizado pela falta de qualidade. Tal ficou bem claro com o pacote Mais Habitação, em que o governo, depois de corroer o clima de confiança dos investidores, enverdou por um forte ataque à autonomia dos municípios. A ideologia que orienta a ação do governo socialista resume-se a uma dúzia de palavras. Permanecer no poder e controlar o aparelho do Estado sem olhar a meios. As políticas económicas erradas do governo socialista são responsáveis pelo baixo nível de investimento produtivo e inovador nos setores abertos à concorrência. É responsável pela produtividade inferior à média europeia e pelo empobrecimento relativo do país. E qual a resposta do governo a esta situação? Habitua-se. Não exercendo o primeiro-ministro as competências que a Constituição explicitamente lhe atribui e sendo o governo um somatório desarticulado e sem arrume de ministros e secretários de Estado, incapaz de lidar com a crispação social e os grupos de interesse, a sua tendência será para distribuir benesses e comprar votos e para despejar dinheiro para cima dos problemas e não para preparar um futuro melhor para Portugal. É totalmente falsa a afirmação de que o PSD não tem apresentado políticas alternativas ao poder socialista. A liderança do PSD, que ainda não completou um ano, já apresentou programas bem estruturados nos domínios da emergência social, do orçamento do Estado, da educação e da habitação. Programas de muito melhor qualidade do que as políticas do governo nessas áreas. O PSD é, inequivocamente, a única verdadeira alternativa credível ao poder socialista. O PSD é a única opção de voto credível para todos os eleitores que querem libertar Portugal do governo socialista e de uma oligarquia que se considera dona do Estado. O PSD e o seu líder estão a trabalhar democrática e seriamente para ganhar as próximas eleições legislativas, quando elas ocorrerem, e então formar governo. Falta ainda convencer cerca de 8 a 9% de eleitores para o PSD obter o mesmo resultado que o PS obteve nas últimas eleições não me parece um resultado impossível de alcançar. Requer trabalho, muito trabalho e unidade à volta do líder que os militantes escolheram no verão passado e que têm feito um trabalho competente, honesto e construtivo, sem gritaria e respeitador dos adversários, o doutor Luís Montenegro tem identificado bem o adversário político do PSD. É o PS e o seu governo. O doutor Luís Montenegro tem mais experiência política do que eu tinha quando subi a primeiro-ministro em 1985 e está tão ou mais bem preparado do que eu estava.